Olá, bom dia, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo e agora são 8 horas e 31 minutos. Vamos então aos destaques do dia. A Agência Nacional de Saúde define hoje o reajuste dos planos de saúde. O governo tenta acordo com o Senado sobre o marco do saneamento. Uma reportagem especial mostra que a população de rua mais do que dobrou nos últimos 10 anos. E ainda morre o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. Tudo isso a partir de agora. A Agência Nacional de Saúde define hoje o reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares. O aumento previsto é de até 12%. Cerca de 8,9 milhões de beneficiários de planos individuais ou familiares devem ser afetados pelos reajustes. O que representa 17,6% do total de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O setor atingiu um total de 50,573 mil usuários em abril deste ano. O maior número desde novembro de 2014. O aumento vai valer para contratos a partir de janeiro de 1999. E pode ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato. Ou seja, no mês de contratação do plano. A estimativa da AMBRAN, de Associação Brasileira de Planos de Saúde, é de reajuste entre 10% e 12%. Enquanto a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,23% em maio. O maior impacto e a maior variação vieram do Grupo de Saúde e Cuidados Pessoais, com 0,93%. O destaque foi o plano de saúde, que registrou alta de 1,20% no mês. Nos últimos 12 meses, o acumulado dos convênios chega a 17,48%, enquanto a inflação geral acumula a 3,94%. A ANS explica que o índice de reajuste dos planos individuais ou familiares é determinado pela agência, sendo aprovado em reunião da diretoria colegiada e apreciado pelo Ministério da Fazenda. No ano passado, a agência autorizou o reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, o maior índice desde o início da série histórica, em 2000. Mais de 25 bilhões de reais de cotas do PIS-PASEP estão disponíveis para saque. Cerca de 10 milhões de pessoas podem ter acesso ao benefício em dois meses. Tem direito às cotas do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público de 1971 a 1988 e ainda não sacou a quantia. No caso dos trabalhadores que morreram, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros comprovados. De acordo com o banco, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer às agências bancárias. Se o saque não for feito até o dia 5 de agosto, os recursos vão ser transferidos do Fundo de Garantia ao Tesouro Nacional. Já sobre o abono salarial do PIS-PASEP de 2023, neste mês de junho, quatro grupos de trabalhadores vão receber. O benefício do PIS, que varia entre R$ 110 e R$ 1.320, de acordo com o número de meses trabalhados no ano base, vai ser pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores nascidos em setembro e outubro. E o Banco do Brasil vai liberar o pagamento aos servidores e funcionários de empresas públicas que têm inscrição no PASEP terminadas em 6 e 7. Os depósitos vão ser feitos no dia 15. O dinheiro referente ao ano-calendário de 2021 pode ser sacado até 28 de dezembro. E o Senado Federal vai retomar nesta semana a discussão sobre o marco do saneamento. A base governista tenta costurar um acordo após a aprovação de projetos que reverte modificações feitas pelo presidente Lula. Os ministros das cidades, Jader Filho e da Casa Civil, Rui Costa, devem ir nesta terça ao Senado para retomar o debate sobre o marco legal do saneamento básico. O governo ainda busca um acordo para evitar uma derrota definitiva em relação às mudanças feitas. A missão deles é explicar o posicionamento do governo, ouvir a oposição e construir consenso para a edição de um novo decreto. A audiência vai ter uma sessão conjunta das comissões de meio ambiente, de infraestrutura e de desenvolvimento regional. Por decretos, o presidente Lula atualizou a regulamentação do marco do saneamento. A maneira com que foram feitas as modificações desagradou até mesmo congressistas que apoiam o governo, já que não houve consulta ao legislativo de um tema recentemente deliberado nas casas. O descontentamento acarretou na aprovação de um projeto de decreto legislativo na Câmara em maio, com potencial de reverter as alterações feitas pelo governo. Agora é preciso o aval da maioria dos senadores para reformular as mudanças e evitar a aprovação desse projeto também no Senado. Os decretos editados pelo presidente Lula atualizam a regulamentação do marco legal do saneamento básico, lei sancionada em 2020, que prevê novas normas para contratação e prestação de serviços na área. A meta era atrair investimentos para o setor com o objetivo de universalizar serviços de água e esgoto nas cidades do país até 2033. O governo pretende dar oportunidade para as estatais comprovarem ter capacidade financeira para cumprir a meta. A Força-Tarefa de Segurança Pública Ambiental na Amazônia agiu para pôr fim a garimpos ilegais. Em menos de três semanas, foram desativados dez garimpos ilegais. O balanço da iniciativa da Força-Tarefa em 17 dias teve um saldo de dez garimpos ilegais destruídos e quatro milhões e meio em multas aplicadas. A atuação da Força-Tarefa de Segurança Pública Ambiental aconteceu na Floresta Nacional de Urupad, localizada em Maués, na região sul do Amazonas, a cerca de 267 quilômetros de Manaus. A equipe da chamada Operação Arudum era composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, além de servidores da Agência Brasileira de Inteligência e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Segundo a PF, foram apreendidas 13 escavadeiras hidráulicas, um trator esteira, seis motocicletas, três quadriciclos, 61 barracos, 16 motores geradores de energia, 20 motores bombas, 7 dragas, além de nove armas de fogo e outros equipamentos usados no carimpo ilegal, como embarcações e mercúrio. A região abriga exemplares de pássaros e primatas só encontrados naquela região. Além disso, especialistas estimam que 800 espécies de aves viviam na região, o que equivale a quase metade de todo o conjunto de aves registradas no Brasil. Algumas das aves encontradas na região ainda são pouco conhecidas por cientistas, que também já apontaram a possibilidade de haver na região espécies de peixes ainda não descritas por especialistas. Ao criar e ampliar as unidades de conservação, em maio de 2016, o governo federal assegurou o incremento da economia local, baseado no manejo florestal sustentável e que, em parte da área, seria possível desenvolver o ecoturismo. Um dado alarmante se faz presente nas grandes cidades brasileiras. A população de rua mais do que dobrou nos últimos 10 anos, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, baseado nos dados do Cadastro Único do Governo Federal. Já são 206 mil pessoas nessa condição no país. Acompanhe na reportagem de Leonardo Félix. Elas estão lá, mas nos recusamos a enxergá-las. São invisíveis diante de nossos olhos. No município de São Paulo, milhares de pessoas vivem em situação precária, morando em barracos, lonas e camas improvisadas, principalmente no centro da cidade. Mas em toda a capital, essa parcela da população, que é cidadã e humana, como eu e você, luta por abrigo ou simplesmente pela sobrevivência nas ruas. O levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que essa triste realidade atinge diversas regiões do Brasil. Em todo o país, em um período de 10 anos, a população de rua cresceu 211%. O estado de São Paulo concentra pouco mais de 88 mil pessoas nesta situação, 52 mil somente na capital. Quem mais sofre com essa condição é a população negra. A cada 10 pessoas em situação de rua, 7 são negras. A UFMG analisou os dados do Cadastro Único do Governo Federal. Além da capital paulista, os municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Suzano também registram índices elevados. Das 39 cidades pesquisadas, apenas duas apresentaram queda no número de pessoas nas ruas. Franco da Rocha e Cotia. Mas, afinal, por que o número de pessoas em situação de rua cresce a cada ano? O ativista social e professor Marcelo Oliveira explica a situação. A questão econômica, muitas vezes, acaba forçando as pessoas estarem em situação de rua. Nós temos um segundo ponto também, que o pós-pandemia foi dramático, em especial aqui na capital. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que, após a pandemia, milhares de pessoas começaram a habitar as ruas da cidade de São Paulo. E não é porque querem. Ninguém vai para a rua porque querem. É porque as condições econômicas vigentes fazem com que as pessoas acabem indo para as ruas. E, para resolver isso, eu vejo que é um problema de política pública. Precisa de maior investimento em assistência social, mas não é trabalhar apenas com questões assistenciais. Não é isso. Nós temos que resgatar a dignidade humana aqui na capital de São Paulo. E passa pelo ponto da empregabilidade e da moradia. Em 7 de junho, o Tribunal de Contas do município deu um prazo de 60 dias para o Poder Executivo da capital apresentar um plano de ação que atenda as pessoas. Algumas medidas estão sendo tomadas pela prefeitura para tentar melhorar as condições de vida dos moradores de rua. Atualmente, são mais de 24 mil vagas de acolhimento. Recentemente, equipes do governo municipal visitaram locais que oferecem serviços públicos para verificar, por exemplo, a qualidade de alimentação, a quantidade de toalhas, de cobertores e de material de higiene. A partir dessa análise, foi definido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social um novo protocolo de acolhimento de todas as pessoas. Em casos de falta de vagas, o serviço responsável pelo encaminhamento será acionado e fica liberada a espera dentro da unidade. Também está prevista uma reserva técnica de 5% de vagas, visando garantir lugar para quem chega de última hora ao abrigo. Também fica proibido retirar pessoas do local antes do café da manhã. Passará a ser oferecido um lanche para quem chegar após as 9 da noite, assim como aumentar a quantidade de café da manhã, reforçar equipes de limpeza noturnas e o atendimento durante a noite. A operação Baixas Temperaturas é acionada pela prefeitura quando os termômetros da capital registram 13 graus ou menos, com um alerta sendo feito pela Defesa Civil. São instaladas tendas com diversos serviços nas cinco regiões da capital, norte, sul, leste, oeste e centro, desde o fornecimento de roupas e alimentos até o deslocamento para locais de acolhimento. A sociedade civil e as organizações não governamentais têm papel fundamental no auxílio a essa parcela da população. É o que diz o professor Marcelo. A primeira ação que a sociedade organizada pode vir a fazer é incentivar a prática de trabalhos sociais e voluntários aqui no estado de São Paulo. Nós temos diversas organizações não governamentais que fazem um trabalho importantíssimo, que visa o assistencialismo, mas visa também o resgate da dignidade humana. Nós temos diversas ONGs hoje que trabalham intensamente essa questão da dependência química, que visa fazer com que as pessoas que estão nas ruas voltem para as suas casas. E ainda é possível mudar essa realidade? Oliveira aponta caminhos para o futuro. A alimentação apenas é um dos fatores que nós temos que ampliar o trabalho, mas não é somente isso. A gente tem que fornecer mais educação, a gente tem que fornecer mais treinamento técnico, a gente tem que fornecer mais estratégias de empregabilidade para essas pessoas. É o emprego, é a renda, é a moradia, são os hotéis sociais, de fato, que fazem com que essas pessoas saiam das ruas. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. Morre ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi e ainda, em seu 23º Grand Slam, Novak Djokovic conquista o TRI em Roland Garros. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília e vamos de notícias internacionais. Silvio Berlusconi, o ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do time de futebol Milan, morreu aos 86 anos nesta manhã. A informação foi confirmada por duas fontes próximas ao político. Berlusconi estava internado no Hospital San Rafael, em Milão, acompanhado de Marta Facina, sua esposa e seus filhos, segundo informações da mídia italiana. O político foi diagnosticado com leucemia e, nos últimos meses, sofria também com um quadro de infecção pulmonar. No último dia 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês. Há três dias, foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente. Nascido em 1936, em Milão, Silvio Berlusconi chegou a trabalhar como cantor em um navio de passageiros quando ainda era jovem para ajudar a pagar seus estudos. Ele se formou em direito. Quatro vezes premier da Itália e uma forte imagem política no país, Berlusconi colecionou polêmicas e momentos marcantes durante a vida. E depois de 40 dias perdidos na floresta amazônica da Colômbia, as quatro crianças indígenas foram encontradas vivas. Eles permaneceram sozinhos após um acidente que matou três adultos. A informação foi divulgada pelo presidente colombiano Gustavo Petro. O presidente escreveu no Twitter, Uma alegria para todo o país. Apareceram com vida as quatro crianças que estavam perdidas há 40 dias na floresta colombiana. Também publicou uma foto de vários militares e indígenas que participaram da operação de busca para encontrar os irmãos de 13, 9, 4 e 1 ano. Estão recebendo atendimento médico. Estão em São José del Guaviare para a primeira revisão médica. Se os médicos recomendarem, serão levados para Bogotá ou Vila Vicencio. Estão fracas. Vamos deixar que os médicos avaliem e veremos. Estão débiles. Dejemos que os médicos façam sua valorização e já saberemos. As crianças viajavam com a mãe e outros dois adultos em um avião que caiu em 1º de maio na densa floresta do sudeste do país. Diferentemente dos maiores de idade, seus corpos não estavam na aeronave. Uma grande operação de buscas foi montada para tentar encontrar os sobreviventes. Socorristas encontraram sinais de que as crianças estavam na região, como pertences delas, um abrigo improvisado, pegadas e frutas mordidas. Novos incêndios cada vez mais intensos estão forçando milhares de pessoas a deixarem as suas casas em todo o Canadá. O país luta contra chamas incontroláveis, que segundo alertou um ministro provincial neste fim de semana, podem durar todo o verão. Quase 28.700 quilômetros quadrados queimaram desde o início do ano, muito acima das médias anteriores. Essa área é maior que o estado brasileiro de Sergipe. O oeste canadense foi particularmente atingido. Após vários dias de trégua, os incêndios se intensificaram em Alberta. Moradores da cidade de Edson tiveram de deixar suas casas. Na colômbia britânica, a cidade de Tumbler Ridge, com 2.400 moradores, foi amplamente evacuada diante da aproximação de um incêndio. Já os focos no nordeste de Quebec eram considerados estáveis. As autoridades ambientais listam atualmente 416 incêndios ativos no país, dos quais 203 são classificados como fora de controle. E a estiagem no Uruguai deve permanecer por pelo menos mais uma semana. Em uma tentativa de encontrar água subterrânea, uma empresa está perfurando uma área de Montevidéu. Há dez dias, a empresa estatal de águas do Uruguai perfura esta área de Montevidéu em busca de água subterrânea para combater a grave seca que assola o país. A perfuração ocorre no Parque Batle, uma área verde de cerca de 60 hectares, considerada o pulmão da capital uruguaia. Lá estão monumentos icônicos, como o Obelisco e o Estádio Centenário, um templo do futebol e palco da primeira final da Copa do Mundo em 1930. Dois poços com profundidade de 90 e 42 metros já estão prontos e encontraram água adequada para o consumo depois que for filtrada e tratada. Obviamente, se chover, seria um alívio para todos, não só no âmbito das águas subterrâneas, mas para toda a empresa de águas. Mas sempre temos que ter um plano B, então nisso estamos com o plano B enquanto esperamos que chova. A água para a capital uruguaia e a área metropolitana normalmente vêm de fontes superficiais, mas a seca, que já dura mais de três anos, forçou a companhia a recorrer ao subsolo. A Ucrânia anunciou neste domingo que as suas forças reconquistaram a localidade de Neskukene, na região de Donetsk, a segunda vitória de sua ofensiva contra as tropas russas. Neskukene está novamente sob a bandeira ucraniana, declarou o Serviço de Guarda de Fronteira do Estado poucas horas depois de Kiev anunciar a libertação da cidade de Blagodatné, na mesma região. Após meses de expectativas, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que seu exército estava realizando ações contra-ofensivas no fronte, embora tenha se recusado a dar mais detalhes. Especialistas acreditam que a Ucrânia esteja tentando encontrar os pontos fracos das linhas fortificadas da Rússia para abrir caminho e recuperar territórios. Já a Rússia afirmou que repeliu um ataque ucraniano contra um de seus navios de guerra que patrulhavam o Mar Negro. O Ministério Russo da Defesa informou que o navio conseguiu destruir as embarcações ucranianas e não sofreu qualquer dano. Em seu 23º Grand Slam, Novak Djokovic conquista o tri em Roland Garros. O sérvio Novak Djokovic conquistou o tricampeonato de Roland Garros ao derrotar o norueguês Kasper Rudd. A final foi realizada neste domingo. Djokovic se tornou o primeiro tenista a alcançar a marca de 23 torneios de Grand Slam, quebrando o empate que mantinha com o espanhol Rafael Nadal. O sérvio, que havia vencido o tradicional torneio parisiense em 2016 e 2021, venceu o Rudd com parciais de 7-6, 6-3 e 7-5 em 3 horas e 13 minutos. Aos 36 anos, ninguém tem uma galeria de troféus tão vasta no mundo do tênis. Djokovic se tornou o único tenista a ter vencido todos os Grand Slam em pelo menos 3 ocasiões. Essa edição fica por aqui e eu te convido a continuar ligado na programação da RIT. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho